Música Caraca, já tá gravando? Fala cambada, aqui é o Cauê Iori Mas o que que é isso Cauê? Cauê, esse é o primeiro vídeo de 2017? Sim, é verdade, esse é o primeiro vídeo de 2017? Aê maluco, é isso aí Chegamos a esse maravilhoso 2017, cara Finalmente chegamos no ano novo Primeiramente eu queria desejar um feliz ano novo pra todos os meus inscritos E um feliz ano novo pra todos vocês É isso aí Bom, enfim Estão dizendo que quando eu falei maravilhoso de 2017 Estão dizendo por aí que eu fiquei sabendo Que 2017 não vai ser bom não Olha, pra falar a verdade Eu fiquei sabendo que o canal Fatos Desconhecidos Postou um vídeo falando um pouco como 2017 vai ser ao longo disso Bom, primeiramente o canal Fatos Desconhecidos postou um vídeo falando desse jeito Assim, ó O título é desse jeito A profecia das relíquias de sangue Revelação 2017 será catastrófico E se for verdade? Eita pau Eita pau O que que foi isso? Tem um dia todo pra fazer isso Agora quando os outros vão gravar o vídeo resolve Resolve É Eu fui assistir esse vídeo de boa Ah, então Eu ouvi falar que Só por causa que Uma relíquia Ela não evoluiu O pessoal lá do Vaticano Sei lá Sei lá O Vaticano é um país dentro da Itália Eu acho esquisito pra caramba Estão dizendo que Só porque uma relíquia não evoluiu Uma relíquia de sangue Estão falando que Só por causa disso Que o ano vai ser ruim pra humanidade Cara Que vai ser um ano de tragédias Um ano ruim pra caramba Sei lá Vai ter catástrofe Gessa Caramba Quatro Tudo de ruim vai acontecer neles Em 2017 É o que fala eles Não eu Velho Na boa Eu posso falar a real, mano Não é por causa de uma relíquia Que vocês vão ter medo Velho Vocês estão com medo de Sei lá Um bagulho esquisito pra caramba Um sangue Dentro de sei lá Um bagulho de vidro Mano Os caras estão com medo de Um sangue antigo pra caramba Num negócio de vidro Cara Não faz sentido, velho Por exemplo É igual É igual Você Só porque você não pulou Sete ondas no Réveillon Seu ano vai ser ruim Ou só porque você Não vestiu branco Na virada do ano Em Copacabana O seu ano vai ser uma merda É Isso praticamente Pra mim é tudo superstição Cara Isso tudo não passa De uma lenda Desse jeito Deus meu Eu não posso crer Eu não sei como falar Italiano, cara Minha irmã que sabe falar Não posso crer Ela é relíquia Não evoluiu Meu Deus do céu 2017 será ruim Oh meu Deus 2017 será ruim Oh Senhor Pela amor Piedade Senhor Por que Deus Por que Por que Um monte de coisa pra resolver Você acha que Deus tem culpa de alguma coisa Velho Deus não tem culpa de nada A única Pessoa culpada São nós mesmos Cara Nós mesmos Somos os culpados Por isso Por tipo Essas merdas Acontecerem Cara Porque nós provocamos Nós intimidamos Nós fazemos um monte de coisa de ruim Que a gente às vezes nem percebe Que é ruim Cara Mas a gente acaba vendo Depois o resultado Então dizendo Por causa Disso aí Que E por causa Que Outros anos Que essa relíquia Não evoluiu Antecipou A peste bubônica Antecipou A primeira guerra A segunda guerra E Mano Mas vocês lá não pararam Pra pensar Que isso tudo Não passa de uma coincidência Velho As vezes nem É por causa Que a relíquia Nem evoluiu Acho que é por causa Que Acho que é por causa Que tudo isso Podia ter sido evitado Velho Você acha que é só por causa Mano Esse povo Acho que não bate muito bem Na cabeça Mano Acho que esse povo Não bate muito bem Mano Só Aí então Os caras postam um vídeo Aí então Já fica um monte de gente aparecendo Um monte de gente dramática E tal Dizendo Ai meu Deus do céu Mano Não acredito Pelo amor de Deus Mano 2017 vai ser ruim Estão dizendo Vai ser ruim Mano do céu Não acredito Mano Não acredito Mano Pensei que isso era bom Eu ganhei Tanto pra Deus Pra que Deus melhorasse Mano Não tem a piorar Velho E vocês perceberam Cara Que Qualquer coisinha Que Que falam por aí Que acontece Peste e tal Eles falam que É o fim dos tempos Velho Eu não acredito Que seja o fim dos tempos Velho Porque Acho que só quando For o fim dos tempos Que quando Jesus descer Do céu E falar Acabou Quero vocês É o apocalipse É o fim dos tempos E também Quando surgirem Os quatro cavaleiros Do apocalipse Ai quando tudo estiver ruim Tudo estiver uma Como se fala mesmo Ruim pra caramba Pra caramba Que tiver uma grande bosta É que realmente Tá acontecendo o apocalipse Mas acho que Praticamente Isso só vai acontecer Quando a terra estiver preparada Quando Já não tiver mais como evoluir Até a terra já tiver contado Toda a sua história E E aí É assim que Talvez Aconteça Eu posso estar errado Pode acontecer agora mesmo Enquanto eu estiver gravando E pode acontecer amanhã E olha Pra ser exato Acho que isso É um puta drama Porque qualquer coisinha Os caras já Tipo Ficam dramatizando Velho Esse cara consegue ser Melhor do que eu Cara Porque de vez em quando Eu sou meio que dramático Mano Tem gente que até Merece o Oscar De tanto drama Que faz na vida Velho E olha Pra falar a verdade Pra ser sincero com vocês O Antônio Boco Falou exatamente Que isso pode tudo Não pode passar De uma lenda Velho Ou seja Não é pra você Levar tanto a sério Desse jeito Porque isso Pode não Simplesmente passar De uma lenda E ainda mais Tem um vídeo aí Que fala muito bem Sobre santos Que eu vou até Deixar o link Na descrição do vídeo Pra vocês entenderem Do que eu tô falando Que Muitas vezes A gente pode até Pode até Os santos podem até Estar se referindo A demônios Pois é Olha Eu não quero entrar Muito nesse detalhe Porque eu não sou Espírito do artista Pô Eu não consigo falar Espiritual Essa coisa é que Mexe com o espírito Eu não sou muito Lá de Bagulho que mexe com o espírito E eu vou deixar O link do vídeo Na descrição do vídeo O vídeo da profecia Na descrição Antes desse vídeo Bom Olha Eu não acho Que o 2017 Vai ser um ano ruim Pra mim 2017 vai ser um ano De muita paz Muita saúde Velho Eu só desejo saúde O resto Corro atrás Mano Muita saúde Muita paz Pra todo mundo A gente tem que Vim com um pensamento Positivo Porque Pensamento positivo Atrai coisa boa Velho E olha Acho que praticamente Eles estão fazendo isso Porque Eu não tô falando Do canal Fatos Desconhecidos Eu tô falando Do pessoal do Vaticano Acho que é por causa Que eles são uns puta De uns De uns pessimistas Na boa Acho que pra mim Isso tudo não passa De um pessimista Escroto pra caramba Velho Olha pra mim 2017 Não vai ser ruim 2017 vai ser um ano Bom Pra todo mundo Eu acredito que o Brasil Possa voltar Até crescer E Eu sei Aquele desgramado Do Trump Foi eleito Mas acho que Praticamente Ele possa logo logo Ser tirado do poder Se ele fizer alguma coisa Ruim Bom É isso aí pessoal Essa é a mensagem Que eu gostaria De passar pra vocês Meus inscritos E pra minha família Bom É isso aí Se você gostou Desse vídeo Por favor Não esquece de dar Seu like Que isso me ajuda demais E não esqueça De compartilhar o vídeo E se inscrever No meu canal É isso aí Vídeo quando me der Na tela Eu gravo quando eu quiser Que se dane É isso aí Beleza Falou e Fui